Fala galera do canal Filhos de Miragem Tá tudo bem com vocês galera? Hoje eu vou mostrar o vídeo Meus equipamentos de chuteira E também galera Ali em cima como vocês estão vendo Meus troféus Deixa eu botar aqui Deixa eu ver se dá pra ver Todos os troféus que ganhei no campeonato Se está dando pra ver E galera Tá bom aqui Galera eu quero mandar um salve Opa desculpa aqui caiu o celular Galera eu quero mandar um salve Para meus amigos Galera as pessoas que me mandam salve É o Thiago O Dallison O Eloardo O João Lucas O Henrique E o Guilherme Bora pro vídeo Vou mostrar aqui minha chuteira 3, 2, 1 Vou botar essa foto com um papel de parede Vou botar ela com um papel de parede Vou tirar a foto aqui E galera Essa chuteira É uma que o Cristiano Ronaldo E eu vou botar um testamento R7 Galera Ela é uma chuteira E galera Eu gosto muito A chuteira Obrigado.